Se bem-se longe, hoje vem perto, resta a tua casa e faremos festa de peito aberto. Deus nos conhece, somos seu povo, vem-te achegando e demos as mãos para o ar de novo. Se bem-se longe, hoje vem perto, resta a tua casa e faremos festa de peito aberto. Deus nos conhece, somos seu povo, vem-te achegando e demos as mãos para o ar de novo. Se bem-se longe, hoje vem perto, resta a tua casa e faremos festa de peito aberto. Deus nos conhece, somos seu povo, vem-te achegando e demos as mãos para o ar de novo. Se bem-se longe, hoje vem perto, resta a tua casa e faremos festa de peito aberto. Deus nos conhece, somos seu povo, vem-te achegando e demos as mãos para o ar de novo.